Já estamos de volta ao vivo, 5h27. Gabi, muita gente está desempregada ainda, né? É verdade. Mas olha, a gente tem dica bacana aí pra você de casa. Olha só, pra você que está aí em casa, o Cine oferece 57 vagas nessa terça-feira pra você que está em busca de emprego. É nesse momento que nós vamos ao vivo até a May Chapiama, que está em frente ao Cine. É isso mesmo, May? Vai trazer informações pra gente sobre essas vagas de emprego. Muito bom dia, você que volta a falar ao vivo. Como é que são essas vagas, May? Bom dia, Bruno. Novamente, eu estou aqui em frente ao Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego aqui na Avenida de Jamabatista, no bairro da Chapada, zona centro-sul de Manaus, onde eu vou mostrar pra você que a fila aqui já está bem grande, viu? São quase 5h30 da manhã e muitas pessoas estão aqui em busca de uma oportunidade, porque hoje, terça-feira, dia 5 de fevereiro, está sendo disponibilizada 57 vagas em várias áreas, em diversas áreas. Então, se você que está desempregado ainda dá tempo, funciona aqui de 8h da manhã até as 5h da tarde. Mas muita gente já está garantindo o seu lugarzinho aqui. Vem comigo, Ruizinho. Bom dia! Você está aqui desde que horas? Foi desde as 5h, cheguei a 5h. Você está buscando emprego para qual área? Não, eu só vim atrás de tirar minha categoria de trabalho. Ah, é? Então não foi para o emprego? Não. Deixa eu tentar conversar aqui com o seu outro rapaz. Bom dia! Você está aqui desde que horas? Desde 4h30. Você está em busca de uma oportunidade para qual área? Auxiliar administrativo. Há quanto tempo desempregado? Oito meses. Está confiante hoje de que vai sair daqui empregado? Com certeza, sim. Estou sabendo como das 57 vagas? Pelas redes sociais. É? Como é que é o teu nome? Paulo. Qual é o teu bairro, Paulo? Nosso Cervo das Graças. Nossa Senhora, é aqui pertinho, né? Olha, a fila já está bastante grande aqui. Quando a gente chegou aqui por volta de 5h da manhã, antes das 5h, a fila já estava não tão grande, mas a gente vê que muita gente ainda está desempregada. Hoje são 57 vagas para diversas áreas aqui no Cine da Djalma Batista. Então, ainda dá tempo. Se você quer vir trazer seu currículo, tem que trazer todos os documentos. RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. Viu, gente? É bem importante ressaltar isso aí. Não é só vir aqui, não. Tem que trazer todos os documentos. Eu volto com você, Bruno. Gabi, aí no estúdio. Muito obrigado, Amei Chapiama, que trouxe informações aí. Muita gente procurando essas vagas de emprego que são disponibilizadas pelo Cine Amazonas. Então, você que está procurando aí, de repente, uma vaga de auxiliar administrativo, está correndo aí auxiliar de cozinha, as vagas, elas estão disponíveis ali no Cine. É só você chegar lá, você vê quais são as vagas que são dadas aí pelo Cine, que com certeza, se você se encaixar, vai ser ali colocada no emprego, que com certeza você merece, não é mesmo, Gabriela? Verdade, tem muita oportunidade aí. E olha, o preço da botija de gás de 13 quilos deve alcançar o valor médio de R$ 80,00 em Manaus e de até R$ 85,00 nos municípios do interior do Amazonas nos próximos dias. Tudo graças ao reajuste de 5 a 1,4% anunciado pela Petrobras nesta segunda-feira. De acordo com o presidente da Federação das Empresas Revendedoras de Gás, o liquefeito do Amazonas teve o início da próxima semana, o consumidor amazonense já deve sentir a diferença no bolso. Essa é a famosa novela, né, Gabriela, do preço do gás de cozinha. Acho que eu tenho três anos aqui de TV em Tempo, eu já fiz umas 50 matérias de quanto já aumentou, de quanto já baixou o preço aí do gás de cozinha. Quem sofre, infelizmente, é a dona de casa que vai aí pagando a mais pelo preço da botija de 13 quilos, que é o que leva aí o alimento, né, o alimento que abastece ali o nosso fogão. Mas a gente vai acompanhando ainda essa novela aí do preço do gás de cozinha, que, como muito bem disse aí o presidente do sindicato, responsável aí pelo gás, eles precisam realmente aí, né, do trabalhador, do rapaz que leva o gás para a casa das pessoas, a própria distribuidora, ou seja, tudo fica bem mais caro e o ano está só começando, viu? E olha só, a gente vai falar de coisa boa também, né, porque são 5 horas e 32 minutos, para você que é motorista e precisa da gasolina em alguns postos de combustíveis aqui da capital, o preço da gasolina está baixando, mas a saída ainda é pesquisar, viu? O Procon visitou pelo menos 60 postos e constatou que a gasolina baixou principalmente nas zonas sul e leste da cidade. Esse industriário gasta pelo menos 600 reais por mês com gasolina. Aqui nesse posto, ele encontrou o litro custando 3 reais e 58 centavos, mesmo sendo um valor abaixo de 4 reais, para ele ainda está caro. Ele diminui depois o aumento e o presidente dos postos ainda diz que é promoção dos donos de postos. Aonde que isso é promoção se na refeitaria está baixando? É, mas tem consumidor que está apreciando o preço em queda livre. Se baixar mais, melhor, né? Está ótimo, está ótimo, melhorou bastante, né? Ajuda o custo das empresas, né? É bom, né? Sempre que reduz é bom, né? Acho que o Inmetro começou a fiscalizar e começou a funcionar realmente, né? O que se vê é que em cada posto o preço varia. Cabe o consumidor achar onde está mais em conta. Agora não se sabe até quando esses valores vão continuar mudando. Isso é uma disputa de mercado que está acontecendo pela falta de clientes na cidade. E aí é um momento que está já no seu limite, porque tanto as distribuidoras como os postos estão cada dia abrindo mão das suas margens de lucro. E eu espero que isso já acabe, porque não dá para operar postos nessa margem. E em qualquer momento os preços deverão voltar à normalidade. O Procon visitou 60 postos e viu que a gasolina baixou nas zonas sul e leste da cidade. Nelas, é possível encontrar valores bem mais em conta do que em outras regiões da cidade. Tradicionalmente, nas zonas norte, leste e sul da cidade, nós sempre encontramos a gasolina mais barata, mais em conta. Temos aí preços até R$ 3,39, R$ 3,35 nessas zonas. Então, a gente acredita que além da economia que o consumidor traz a si mesmo, quando ele abastece num posto mais em conta, mais razoável, mais barato, ele também faz uma ação de cidadania, porque ele força os outros postos, que estão a R$ 3,60, R$ 3,70, R$ 3,80, até R$ 3,90, em alguns casos, a reduzirem também. Enquanto isso, a novela da gasolina continua, baixando e subindo o preço. Deu para ver que o Seis Horas hoje está cheio de novela. Já acabou de falar do gás, que aumenta e sobe o preço. E a gasolina, então, nem se falha. O que a gente encontra de preço abusivo aqui pela capital não faz brincadeira. Principalmente ali na zona oeste da cidade, pela Ponta Negra, onde, pode acreditar, onde o preço da gasolina custa aí pelo menos R$ 4,50, R$ 4,20, sendo que bem à frente desses postos que estão a mais aí de R$ 4,00, tem o posto aí de gasolina com preço de R$ 3,69, com o de R$ 3,59. O que mais impressiona a população, principalmente a pessoa que falou ali, o primeiro personagem, que a gente costuma dizer aqui na matéria, ele disse que fica muito triste em saber que o presidente do sindicato acha que a gasolina está barata, sendo que da refinaria sai barato para eles. E o argumento do presidente, do vice-presidente aí do sindicato, diz também que esse período de férias, por isso que os empresários estão colocando esse preço, mais que deve aumentar, ou seja, até quando a gente vai ter que aguentar esses preços abusivos e até quando vai aguentar o nosso bolso, porque realmente é quase que impossível toda hora esse preço aumentar, toda hora para a gente ficar refém de preços altos da gasolina. Até quando? A saída é pesquisar, né, para poder encontrar um preço aí mais barato. E olha, a violência e a impunidade de membros de facções criminosas com a atuação no Brasil foram citadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, na justificativa de um dos 14 projetos de combate à criminalidade enviado por ele ontem ao Congresso Nacional, no texto que endurece apenas e modifica o conceito de organização criminosa. Sérgio Moro cita nominalmente a família do norte, a FDN, organizada, organização criada no Amazonas e liderada pelo traficante José Roberto Fernandes Barbosa, o José Roberto da Compensa. Segundo o proposta, o preso só vai conseguir progressão de regime após cumprir três quintos da pena. Muito bem, Sérgio Moro, tem meu respeito. Nós vamos agora falar com a nossa repórter May Chapiama, que vai trazer os resumos das ocorrências dessa noite. May, como é que foi aí essa noite aqui na capital amazonense? Foi perigosa? Estou de volta, Bruno, Gabi, agora dessa vez para trazer todas as ocorrências policiais dessa noite de segunda-feira. Olha, ontem um homem foi esfaqueado durante um assalto a um coletivo da linha 448. Tudo aconteceu ali na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. No momento em que os criminosos recolhiam ali os pertences das vítimas, o homem teria se assustado e tentado reagir. Ele foi esfaqueado na mão. Em seguida, os criminosos fugiram para uma área de mata, conhecida ali como Rota de Fuga dos Criminosos. Essa é a segunda vez que a linha é assaltada em menos de 48 horas. E olha, uma dupla foi presa lá no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, em flagrante, depois de que cometeram um arrastão em uma parada de ônibus. Com a dupla, a polícia apreendeu uma pistola 380 e um celular roubado. E agora a gente vai para o município de Tefé, onde dois homens foram presos, suspeitos de tráfico de drogas e furto. Olha, o Valdemir Leocádio, conhecido ali na área como Motinha, foi preso por receptação e tráfico de drogas. Já o Daniel Pereira, por furto. O Valdemir Leocádio é suspeito de furtar a casa de um oficial do Exército e roubar um notebook. Na casa dele, a polícia encontrou o quê? Esse notebook e uma quantia de 884 reais. Os dois estão presos e ficarão à disposição da Justiça. Essas foram as ocorrências dessa noite de segunda-feira. Amanhã eu volto trazendo todas as informações para você, telespectador, ficar bem informado. Gabi e Bruno, eu volto com vocês aí no estúdio. Essa foi a Ben Chapiama trazendo as informações policiais aqui para a gente. Olha aí, o de Tefé. Tefé está se destacando aqui na criminalidade, infelizmente. Ontem mesmo nós trouxemos uma notícia onde três pessoas que estavam ali no sistema prisional de Tefé fugiram da cadeia, eles cortaram a barra de ferro ali onde passam as comidas. Os três fugiram, dois foram recapturados. Um ainda está... Aí a polícia ainda está atrás deles, desse aí que está fugido. Ainda é fugitivo, perdão. Agora a gente viu aí que a MEI trouxe essas informações, mas a gente muda de assunto e agora vai com a Gabriela para ela falar de como é que você vai poder se preparar nessa saída de casa. Gabi. Verdade. A gente quer ver como é que vai ficar a previsão do tempo na capital e no interior. Vamos à previsão do tempo. Na capital mazonense, o tempo fica encoberto pela manhã e encoberto com chuva fraca pela tarde. Temperatura mínima 25 graus e a máxima não passa dos 29. Vamos agora para a Boca do Acre. Previsão de tempo encoberto com chuva fraca pela manhã e encoberto pela tarde. Temperatura mínima 24 e a máxima 29 graus. No município, o Careiro da Vaz, o tempo fica encoberto e a tarde encoberto com chuva fraca. Temperatura mínima 24 e a máxima 29 graus. Já em Tefé, tempo encoberto pela manhã e pela tarde, com muitas nuvens e possibilidade de chuva. Temperatura mínima 25 e a máxima 28 graus. Bruno. Tá aí, essa foi a previsão do tempo com a Gabriela Moreno. São 5 horas e 41 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, você de casa vai poder conferir, viu, Gabriela? Daqui a pouco você vai poder conferir lá em Parintins como é que está a situação da cheia. Mas nesse momento, nós vamos com imagem direto da Djalma Batista. Como é que está esse momento aí, ó? Ao vivo, o Mendes está trazendo esse sentido. Vai no centro, porque já começa essa movimentação, né, Gabi? Logo cedo, aí a gente está vendo 407 indo para o T1, levando aí toda a população. Já os trabalhadores que vão ali para o distrito, as rotas indo pegar. Muitos já estão trabalhando junto com a gente nessa primeira hora do dia. Muito obrigado pela sua audiência. Rui Mendes fazendo essas imagens. São com essas imagens que a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.